Nossa, o Lux, perdidinho, perdeu o aronguejo e quer gankar. Ih, 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 ih. Eita, tá estranho isso aí, hein? Eita, morreu! Nossa, mas esse montei, mas ele trollou muito esse cara aí. Mas aí quem pegou a kill foi a... Ô, mas eu achei que o Ace jogou bem até ali, ele deu flash W já insta, tá ligado? Mas tem o player Diff, né? Tem o Sky Bart. Mas é tão fácil o repost no Atrox, velho? Tem qualquer skill dele que ele toma esse tempo. Pegou! Hum, ué! Nossa! O que é isso? O Ace podia ter estunado na parede do Azir e ele flechou. Não quis, ele não quis! Que bizarro, mano. Ele flechou pra salvar o cara, quase salvou. Mano, se... Mano, eu acho que isso aí dá red, hein, velho? Essa fight aí não dá, não? Nossa, eu queria ter perdido essa red aí com o 4x, velho. Que hora a gente é meio pai agora? Ai, o Sky Bart morreu? Eita! O 4 tentou ser herói. O 4 tentou ser herói, mano. Mano, esses insects não existem, isso aí, tá ligado? Ô, o Lucas jogou bem, Lucas, jogou bem, beleza. Ai, ô, por isso que eu falei, eu queria ter pego a red antes dessa fight. Eu também, depois do arauto, né? Depois do arauto. Ai, velho, caralho. Eu pegaria esse 4x gostoso aqui, tá? Calma, calma, calma que vai abrir de novo. A gente tem que pegar. Ó. Beleza. Ó o Escribete. Meu Deus, ele vai limpar, ele vai limpar, ele vai limpar. Meu Deus, ele vai limpar. Nossa, o dragão matou. Zicamos, zicamos. Aí tu zicou, vizinha. Não, você zicou. Você zicou. Olha lá, mano, olha lá. O Eza zicou. Morre pro dragão. Nossa, esmaitou, caralho. Eu queria essa aqui usinha pro over, cara. Meu Deus. Meu Deus. Estartaram o Drake, o barão 20 mil, mano. Meu Deus. Mas os caras viram eles passando, hein? Ei, pode ser a chance, hein? Opa. Aqui é comes e bebes, hein? A melhor chance da Red, hein? Olha lá, viu? 50 e 50. Nossa, Telas. Mas pode jogar ali. Caralho, Telas. Ele se ultou, mano. Meu Deus. Lux entrou muito cedo. Meu Deus. Jogou muito mal, mano. 1x0 o PEM, 1x0 o PEM. Baiano. No negócio do Players Bank, eu botei 3x0 o PEM game. Caralho. 3x0 o PEM game. Será que tu vai levar os RP? Você gosta de um RP, né? Quero pegar... Mano, olha o neutralizado. Isso cai embaixo. Eita. Ai. Caralho. Ziquei. Ziquei. Mano, o Bruce zicou muito, velho. Se pegar outro neutralizado... Meu Deus. Dois neutralizados pro Victor. Mas vai morrer geral, pô. Foi o que essa Lulu fez, velho. Dá pra sonhar no over de kill ainda, hein? Opa, outro barão, hein? Ih, olha esse Lucian aí no franco. Nossa, mano. O Shinzal tá sem ult. Vai tomar e cai pra alguém. A Pop Saul tá aqui, não? Pior que o Lux, ele tá bem mal nessa partida, né? Bem mal. Ele tá bem chutado. Aquela fight do drag lá, quem perdeu foi ele, tá? Não, o Smite, o jeito que ele entrou no barão... Eita, agora é agora. Mas tá bom no mundo no 50-50, cara. Que isso? Vai! Parou, parou, parou. Ih, roubou, hein? Ih, que caralho. Ih, ih. E a gente falou mal dele, olha aí, ó. Respeita o cara, pô. Segurou. Respeita, pô. Ei, agora a Fiora começa a dar uma brincada, hein? Agora a Fiora começa a dar uma brincada, hein? Pô, eu acho que esse 4X aí tem valor agora, hein, velho? Mano, só que o foda é que os caras têm que ganhar a próxima luta, né, velho? Eu acho que ele ganha daquele Atrox, hein, mano? Não ganha não? Então, ele já tá, né, botando debaixo da torre, mas eu acho que dá e vai... Eita! Eita, mataram o Lux. Mataram o Lux. Ih, Alba. Nossa, aí perdeu a Ruth, perdeu o Drake, perdeu, foi tudo. Ih, olha o Telas. O que que você tá fazendo aí, meu filho? Nossa, perde, não deu exauste, mano. Os caras tão muito mal da Red. Eles tão muito tiltado. O Sky Bars tá jantando. Vocês acham que o... Que isso, o Telas? Ah, não, o Morteus. Nossa, olha como os caras tão morrendo, mano. Não, os caras tão troll, tão troll, tão troll. E aqui é 3x0. Imagina agora o grito do Betão. Não, aqui é 3x0, aqui é 3x0. Pô, eita, fiora, fiora. Meu Deus. Caralho, isso aí tem game, hein? Tem flash. Meu Deus, ele errou. Nossa, jogou muito feio, mano. Jogou muito feio. O Betão tá tentando ainda, hein, velho. Tá com 300 de farm. É, ele tá bem, velho. Meu Deus, esse aí vai dar doideira, hein? Meu Deus. Lúcia descendo, Lúcia descendo. Eita, eita. Caralho, a fiora dá dano, hein, mano? Ô, eles ganham esses 2v3. Eles ganham, eles ganham, eles ganham. Não ganham. Leleco, joga um pouquinho melhor, pô. Não ganha, não ganha, não ganha, velho. Nossa, a fiora flechou em cima da bolha e errou o repouche. Que coisa horrorosa, meu Deus. Já bota agora. Que coisa horrorosa, mano. A fiora flechou em cima da bolha e errou o repouche. Isso aí não existe. Ah, eles vão tomar GG mid, cara. GG, GG. Ah, não, não vai bater o over de kill, mano. Por que que eles só não limparam a wave, mano? Era só limpar a wave. Ô, essa bot lane aí, hein? Ô, 0 barra 7, mano. Essa bot lane. Olha a cara do Telas. Ih, o Telas e o Betão estão brigando, pô. Então? Olha na câmera ali, o Lucas dando risada, ó. Tio, tadinho, ó. Caralho, o Aces levantou, já bateu no escudo, mano. No primeiro jogo, os caras já estão, ó, rapadão, ó. Ó a esquiba. Eu falei, é VARZ, pô. Esquiba. Eles brigaram? Eu não vi eles brigando. Mano, quando mostrou a câmera, o Telas tava de lado, assim, ó. O Telas tava assim, de lado, ó. Desse jeito, assim, ó. Ele mesmo? Tá ligado? É, rolou alguma coisa ali na red, mano. Ah, mas a PEN jogou. Eu gostei, eu gostei da PEN. É o SkyBat. É o primeiro jogo, o SkyBat e Diff, viu? Mas a Botilene jogou bem ali também, pô. É, a Botilene jogou bem. Acho que dá pra... Tem MVP e MVP inverso aqui, baiano? Tem MVP e tem MVP inverso. Vamos já puxar aí pra galera pra gente poder comentar. Aluma. Não, o MVP do jogo é SkyBat, né? Não tem como esse aqui. SkyBat, SkyBat, SkyBat. Podem votar aí, pelo menos 60%. Menção honrosa, Juliera? Gostei do Juliera, gostei, gostei do Lucian. Menção honrosa, menção honrosa. Mandou bem, mandou bem. Tanto pela moral de pegar o Lucian, tá ligado? Tanto pela moral como... É, Lucian de Ignite, velho. Lucian de Ignite, ele teve a moral e jogou bem também. MVP inverso aqui, unânime, né? Não, não é unânime, não. Quem que é que você tá pensando? Quem que você tá pensando? Eu acho que foi o Django. Eu acho que foi o Bot. Eu acho que foi o Bot, mas entre AD e Sup, quem baiano? Não, mas de qualquer forma, e a Fiora também. A Fiora também não fez nada, tá ligado? Só solou o cara ali no final. Pode ser um topdif também, né? Olha lá, MVP SkyBat. Então é todo mundo, né? O pior que eu tava falando com o Bosco, rapaz. O Bosco é nosso social media aí, né? Que ele trampa na red também. Aí ele veio perguntar o placar pra postar no Twitter. Eu falei, mano, aqui é 3x1 pen, hein? 3x1 pen, SkyBat e Diff. Ele pô... Os moleques da red estão bem, hein? Eu acho que dá pra ganhar. Dá pra ganhar porra nenhuma. Olha o SkyBat aí jogando esse jogo, pô. O cara brinca no Academy, brinca. Não, que dá pra ganhar, dá. Mas tem que tiltar o SkyBat. Não sei como, tá ligado? Tem que campar ele, né, mano? Tem que fazer alguma coisa pra tiltar ele. Porque se deixar ele jogar, ele ganha o game mesmo. E não tem jeito. Mas o foda é que o SkyBat, ele é meio adulto, assim. Ele fica na torre de boa, tá ligado? Ele não toma muito o gank, né? Ele tilta muito quando ele é soado. É que o Edge joga muito pra ele. É, mas quando ele toma um V1, ele tilta, Bruce. Aí tem que falar a realidade. Quando o SkyBat, quando ele tenta solar o cara e ele morre, mano, ele fica tiltado no game, velho. Ele fica tiltado. Olha lá, MVP inverso telas. MVP inverso telas. E aqui foi o famoso tela cinza, viu, rapaz? Vão tentar me cancelar, né? O Melão vai tentar me cancelar no Twitter, mas é o que eu vou ter que falar. Foi esse primeiro jogo, telas cinzas, não jogou nada de Lulu. Nada, nada, nada. É difícil de jogar mal de Lulu. Jogou nada, jogou nada, 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 nada. Esse mesmo... Draven, first pick, Draven, first pick, mano. Caralho, InstaLock e Draven, os caras não estão nem aí pra nada. Até aqui, até o momento, prefiro levemente o draft da Red, levemente. Mas a Félio e o Renato é muito forte. Juliera gosta de a Félio. Então, a Pen já veio num estilo mais teamfight também. Pegou um Jarvan cedo, tá ligado, velho? Um a um, hein, isso aqui já. E lá dois a um, hein, mano? Nossa, olha o Ace. Acabou, acabou. Tendeu o Gancar pela lane, leveu um. E deu certo, hein? Matou. Olha o Telas. Caralho, que porra é essa, velho? O cara ganhou pela lane, leveu dois e... Deu bom ainda. Nossa, ele ficou tentando desviar. Ai, morreu, cara. Olha lá. Cara, é só sair reto, né, velho? Quem tá no over de kill, fala eu! Ihuuu! O cara ganhou pela lane, leveu dois, sem buff. O cara fez lobo e ganhou bot e deu bom ainda. Mano, sabe o que a Red tá querendo, velho? A Red tá querendo ganhar no conceito, mano. A Pen já tá, tipo, foda-se, pegando kill, velho. Player tilta. Tá ligado? Olha o Flash. A Red tá jogando no macro, bonitinho, fazendo drag cedo e tal. Só que tem que ganhar kill, mano. Só o engage do Lux. Pra animar, velho? Nossa, mas ele foi ruim. Ei, 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 ei. Dá engage desse já lá. Desce, Leleco. Vai, Leleco. Ai. Que isso que tá acontecendo? Puta, puta. Mano, os caras jogaram... Ei, ei, ei. Isso daí era quatro kill pra Red, mano. Que isso que aconteceu? Nossa, velho. O Leleco era o ult do Jarvani, velho. Mano, isso aí era umas três kill pra Red brincando, mano. Aí, aí. Vai agora, vai agora. Sem Flash, tem Flash. Sem Flash. Meu Deus, Leleco. Não, isso não existe. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Eita. Pelas morreu. Ih. Ah, mas olha onde o cara tá passando também, velho. Tá sem Flash, Leleco. Tá sem Flash. Nossa, opa, saiu bem, velho. Nossa, olha esse arauto, mano. Será que o Dremen pega lá? Não pega. Não pega, não pega, não pega. Nossa, muito feio. Ei, não vai nem cabecear. Que coisa horrorosa. Não vai, não vai, não vai. Ei, mano. Não tem ideia. Eles tão perdidinho. Eles tão perdidinho. Acabou junto. Isso cai embaixo do TP. Isso cai embaixo do TP. Acabou. Oxe, que isso? Apareceu um bagulho ali, mano. De que isso? Você quer que acabou? Que isso? O cara morreu. Eu sou lado. Acabou, acabou, acabou. Completamente chutados. Olha o Leleco, Leleco. Completamente chutados. 3-0. 3-0. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Valeu aí pela devoção. Valeu aí pela devoção. Mata o Quartos. Vai, eu preciso dessa aqui. Vai matar, vai matar. Caralho, mano. O cara tinha ult ainda uma hora dessa. Zônias, Zônias. Olha lá, olha lá, olha lá. O Lux vai entrar de novo lá. Mano, eles não param, tá? Eles querem o Drake de qualquer forma, velho. E vai morrer de novo. Tem que pegar uma... O Esch, o Esch, o Esch, o Esch. Opa, boa. Não foi pro Draven, foi pra Esch. Aí é pá, é. Mas dá nada, dá nada. Continua jogando, continua jogando. Opa, neutralizado. Tá bom, quem tá no over de que o fala eu. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Tá no over de que o fala eu. Dá pra jogar, dá pra jogar. Dá pra jogar isso aí. Não dá, não dá. Betão chegou, Betão chegou, Betão chegou. Ninguém mata o SkyBast com o Draven Borto? Não, não, não. O cara tá mal. Ó o Betão, os caras deram engage no Betão, hein? Será que isso é inteligente? Parece que não. Nossa, olha a ult da Esch. Isso aí não existe, pô. Ei, isso daí não existe, sério mesmo. Double óculos escuro. Mano, ei, tinha quatro caras enfeilerados. Só existia uma chance de errar essa ult e ele errou. Que isso, mano. Ô, eu tô falando. Eu acho que tá sendo jogada ensaiada pra fazer merda. Que isso, isso não existe, isso não existe, mano. Tipo, só tinha um pixel que essa ult não pegava em ninguém. E ele tá com exatamente nesse pixel. Eu acho que é cagada ensaiada isso aqui, pô. O canal do esportes. Anderson, o canal do esportes. Toma. Aí a ult do Draven passou, roubou o presente. Opa, roubou. Over de kill, 12, tá bom. Ó o Aralto, eles vão lutar de novo. Eles estão perdidos, eles só lutam uma vez atrás da outra. Ó o TP, ó o TP. TP! Ó o Telas, ó o Telas. Vai, Telas! Tem o Stash. Vai! Já tá com metade da vida. Mano, alguém faz alguma coisa. O Telas. Nossa, todo mundo errou tudo. Isso aí não existe, mano. Ai, pega. Eu tenho mais um óculos escuro aqui, Baiano. O Triple, vai. Mano, que isso, velho. Caralho. Olha, o nível deu uma baixada aqui, velho. Triple. Nossa, para um vitimismo, Nick. Ih, arma boa, hein? Arma boa, hein? Nossa, arma boa do Afé. Vai fazer. Arma branca, arma branca, arma branca. Presente, tá? Presente. Já foi. Aqui já foi. Cadê a Ashe? A Ashe não era pra tacar um passarinho aí agora? E aí, Ezinha? Cadê o Rock Chote, velho? Meu Deus! Cadê o pássaro? Ei, mandou agora lá uma coisa. Too late. Utei. 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 Sabe a hora que eu fiquei triste? Aquela hora da play lá no bot, que o Silas podia dar um quadra kill e correu. Tá ligado? Aquilo ali já mostrou muito, né? True. True. Aquilo ali mostrou que os caras não estavam pro game hoje, né? Olha. Olha o Betão, olha o Betão. Que coisa feia. Olha o All-Win dos caras, olha o All-Win dos caras. No Rise, pô. No Rise de Zonja. Nossa, perdidinho, mano. Olha o Juliana gritando pra caralho. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou. 3-0, 3-0, 3-0, pô. Acabou. Isso aqui é 3-0, Baiano. Puxa a bot. Baiano, se essa é a final, significa que esses são os melhores times do Academy 5. Olha o Lux, olha o Lux, olha o Lux, olha o Lux tá bêbado. Mas dá certo, deu certo. Eita, porra. Neutralizado. Ei, mata todo mundo, porque aqui é o Bet-Kill. Ih, aqui é o Bet-Kill. Ih, caralho. E o SkyBat? Tem que... A alma, a alma. Não, mas não tem alma, faltou muito. Ai, nossa, se fosse alma, tinha jogo. Ô, os caras tão tomando um dano, não tão? Tá. Olha lá. Não precisa, não precisa fazer isso, mano. Nossa, olha o SkyBat, olha o SkyBat, rasgando. Nossa! Nossa, mas a Red luta muito mal, pô. Que fight horrorosa. Nossa, olha o Leleco. Dano em gauge, aí deu zone, aí não tem dano, tá ligado? Muito feio, filho. Que isso, que coisa horrorosa. Mano, a fight tava tão boa pra Red, eles derraram tudo. Mano, eles tem que dar ace, vai matar os caras, mano. Mano, o SkyBat vai dar TP e fazer o barão ainda. Meu Deus do céu. Ele deu TP lá no mid, ó. Opa, o Telas, o Telas. É isso, slowzinho. Slowzinho de longe, vai, continua. Ei, vai voltar ult, vai voltar ult. E lá se vai o over de kill. Mano, muito... Ô, o Leleco tem TP em 20, hein, mano. Cara, ei, a fight tava simplesmente perfeita pra Red dar ace, cara. Isso aí era ace, tá ligado? Opa, não precisa aí, calma, joga slow, joga slow. Ei, errou o Clint, errou o Clint. Vai, o 4 tá doido. Meu Deus, mata esse cara! É, que eu poderia, velho. Parão da rede. Meu Deus, corre. Parão da rede, parão da rede. Parão, 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 parão. O SkyBat para aí, é sozinho, ele mata os 4. 1v4? Ele mata os 4, ele tem GA, mano. Sai daí, Red. Meu Deus, eles vão morrer os 5, não vai ser o verde kill. Calma, calma, calma. Não, ele vai morrer os 5, GG mid, pô. Virou? Nossa, olha o flash do Orne. Nossa, mataram o Dre, velho. Que coisa horror, olha isso. Ele achou que ele era o TP, mano. Mano, isso não existe, isso não existe, isso não existe. O cara doa, o ult do Orne, pô. Isso não existe, isso não existe. Termina o barão, não dá GG, não, mano. É GG. Não, isso não existe, isso não existe. Não bateu o over, eu tava over 27. Isso aí não existe, não existe, não existe. Esse pack não é, mano. Essa Ashe não dá uma seguradinha, não? Um Wzinho, né? Um Wzinho. É, pô, bota agora pra jogo W, vai, limpa a sua wave. Mais um pouco, mais um pouco. Mais um 30 de dano. Bate, desgraçado. Tu tá salvando caderno pra quê? Quê? Ah, não, não. Ele não vai fazer nada aí, não. O dry nasceu. Toma, toma. Opa, over 27 bateu. Bateu, bateu. Mano, meu não bateu, meu não bateu, meu não bateu. Mano, bateu, meu não 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 bateu. Bateu, bateu, bateu. Que moleque desgraçado. Caralho, que cagada da desgraça, velho. Que cagada da desgraça. Ei, vou ter que cravar aqui, rapazes. Red Candice. 3-0, 3-0. Completamente tiltados. Vou dizer mais, hein? Com a gameplay mecânica nível Diamond na solo kill. Brucinho, você que joga solo kill até hoje, nível mecânico da Red nessa série. Você tá achando o quê? Nível mecânico de jogador. Mestre 150 PDL. Parece que esses caras recebem pra jogar, Brucinho. Mestre 150 PDL. É o que eu vejo quase todo dia na solo kill. Cara, aquela fight no barão, rapazes, foi uma coisa patética, mano. Tipo, a Apen fez tudo errado, tá ligado? Era por eles terem tomado o Ace e a Red não conseguiu fazer nada. Tipo, a Red não matou ninguém, tá ligado? Os caras trocou um por um, a fight que era pra ter sido 5 por 0. Nossa, jogaram muito mal ali, velho. Os três frontlines saíram entrando no Jarvan, tá ligado? Ali, velho. E deixaram a Ash e o Draven pra cá, mano. Puta que pariu. MVP, Sky Bart de novo, não tem como. É que é Sky Bartiff mesmo, né? Será que foi ele? Ô, gostei. Gostei do Ryzen, mano. Gostei do Ace, mano. Gostei do Ace. É, o Ace tá bem. O Ace tá bem. O Ace tá bem. MVP do... É assim, é o que o Ace falou. O Ace tá jogando bem. Dá-lhe FEMUCA. Valeu pelos 16 meses aí, pai. Ah, pior que ele tá, velho. O Ace tá jogando bem, rapaz. Tá rolando um Diagozinho Diff aqui, tá? É, eu acho que só no começo, esse Spaffin pro Sky Bart, sem precisar, tá ligado? Perdendo o Drake, eu acho que se ele melhorar nisso aí, ele fica o Dream. É, mas tá dando certo, né? Votação de MVP, velho. Você tá bugada, mas assim, acredito que... Tela cinza, mano. Eu não tô entendendo legal a gameplay do Telas, velho. Mano, tá esquisito, hein, velho. Não tá legal, né? Não tá faltando alguma coisa, não tá? Tá faltando alguma coisa, rapaz, nessa gameplay do Telas, velho. Essa Ace aí, tipo, que isso, cara? Não jogou nada. Cara, MVP inverso pra mim, eu colocaria Jungle, se pá, não? Não gostei do looks desse jogo, não, velho. Mano, é... Eu não sei explicar, rapaz. Alguma coisa aí tá acontecendo nesse filme da Red. É aquilo que eu falei, eu acho o pique de Ashe muito merda, tá ligado? Namorada na plateia? Pra você jogar de Ashe super, você tem que comunicar, Bruce. É só isso, velho. Falar, mano, tô sem flash, me dá cover aqui. Mano, ó, vou jogar hot shot aqui. Tá ligado? Só você falar, velho. Se o cara não estiver falando, aí não tem como. Ô, tem gente no chat falando que é namorada de Ife. O que vocês acham? Eu acho que é um clima meio humano, tá ligado? Mano, a gente tá acabando com o namoro do cara, gaios. Não, não é acabando com o namoro, é porque o time, ele tá meio sentido. Você não acha que pode dali, dependendo do que aconteceu lá no BBB, por exemplo, o Lux ali, tá ligado? Ele olha pra plateia, aí tem a menina lá que tava no BBB com ele, aí do nada ela vai e manda um beijo, aí é putelas, tá ligado? E aí fica na dúvida, fica aquele, tá ligado? Isso cria um clima. Não cria um clima, isso cria um clima, velho. É um clima no time, tá ligado? Ninguém sabe pra quem é. É, tá ligado? Evita, Bill, evita. Não, pode acontecer, isso daí acontece, pô. Às vezes a guerreira tá lá, torcendo, animada, vamos Red, vamos Red, manda um beijo, tá ligado? Aí os jogadores, eles ficam, assim, todo mundo alinhado pra torcida, né? Eles ficam na lateral, assim. Então fica na dúvida pra quem pode ser o beijo, tá ligado? E aí fica um clima tenso, né? Volto a dizer, rapaz, nível mecânico aqui da Red nessa final, nível de platina 3. Caralho, passou Kalista pro quarto pique? Não é possível. Mas o cara é louco pegar contra Draven, não? Ah, mas os caras estavam banindo Draven e pegando Kalista de todo jeito, né? E é Kalista e Renata, tá ligado? Acho que eles aguentam jogar lane. Cartus Midi e Yesh Sub. Yesh Sub de novo! É que acabou o primo. Esses caras aí ficaram malucos, tá? PNG Primo. É, mano, mas será que a Camille aqui não jogava de Ignite? Porque se ela tivesse Ignite... Vai, Betão! Vai, Betão, vai! Vai, Betão! Meu Deus, ele foi. Mas eles vão morrer, não? Betão! Acabou, 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 acabou. O cara tinha 200 de vida, porra! Que coisa feia! Que merda é essa? A galera... E aí, rapaz, deixa eu falar sobre isso aqui, que eu vi que teve muita gente falando disso aí. O cara falou SkyBast no time principal, no lugar do Aise. Rapaz, como eu falei ao longo de todo esse CBLOL Academy, o SkyBast, ele tem que inventar um novo tier pra ele, tá ligado? Porque o SkyBast, ele literalmente, ele não é bom pra jogar na pen do CBLOL, só que ele é muito bom pra estar no Academy, tá ligado? Tipo, ele tem que criar um novo tier. O SkyBast, ele tá no limbo. Ele é ruim pro CBLOL, mas é bom demais pro Academy. Eita! Faz sentido, faz sentido. Tá ligado? Ele tá acima do nível do Academy e tá abaixo do CBLOL, mano. E aí ele fica nessa... Nesse limbo aí, velho. Então ele é jogador da INTZ? Caralho, mano. INTZ e SkyBast ano que vem? All engage, all engage. Por isso que agora eu liro tá barata, porra! Ash level 6, esse é o momento. O Tei do Kartos... Não, não é possível que ninguém vai fazer nada aqui. Eu não acredito nisso. Meu Deus, ninguém vai fazer nada. Meu Deus! Meu Deus do céu! Que time nojento, hein? Mano, a Red velho, com bandeirão e tudo, os caras jogando no safe, no safe, no safe. Mano, não existe a Red não dar engage ali e matar pelo menos três pessoas, mano. Não existe isso, cara. Troca três por três e foda-se, tá ligado, mano? Quando é LH game, né? Cara, sério mesmo, gente. Isso daqui vai virar meme, pô. Ô, 22 minutos e a Red tá sem o art, cara. Eita! Vocês têm noção? 22 minutos, galera. 22 minutos. Eu não lembro se eu já vi isso na minha vida. Pegou o art agora, pegou o art agora. Mano, o cara pegou o art aos 22 minutos. Olha o flash dele, olha o flash dele. Mano, 22 minutos sem o art, guys. Ei, baiano, isso não acontece na flex, porra. Não acontece mesmo, não. Na flex, você não vê isso. E acabou o jogo, hein? Barão, barão. Acabou, acabou. Eu acho que nunca existiu. Só em games no azir. Epa! Tem flash ainda, pô. Ele tem zônias? Tem zônias e flash. Nossa, beitados demais. Ô, o mais engraçado é que os caras tiveram umas dez chances pra comprar qualquer play, né? Tipo, quando não tem mais como, eles compram, velho. Os caras tiveram dez chances pra comprar play desde o começo do jogo, ó. Olha o Prodelta. E aí eles compram no pior momento possível. O que é isso? O Prodelta tá solando os dois, filhão. Tava, ele tava solando os dois. O Prodelta tá ganhando da botlane sozinha, velho. Olha o Leleco, coitado. Olha o Leleco. Limpando a wave aí, baiano. Não, nem grita, nem grita, Prodelta. Nem grita, mano. O Prodelta é o que mais tem que gritar. Foi vice há dois anos seguidos e agora vai ganhar. Nossa, não, cancelou. Cancelou o Recal, cancelou o Recal. Caça ele. Ô, o Betão pegou a torre do top. Ai, telas, telas. Telas cinza. Telas cinza aqui, velho. E deram o TP ainda. Ó o tio do Draven. Nossa. Nossa. Mano, eles vão... Mano, né? Eles ainda morreram todo mundo, velho. Não existe isso. Meu Deus, ele não matou. Ô, o Betão. Betão. Ele mata, ele mata, ele mata, ele mata. Ô, o Leleco brinca. Caralho. Ô, o Morpheus mata, mata. Ai. Nossa, ele bateu no Minion. Ele bateu no Minion. Ele bateu no Minion. Ele bateu no Minion? Caralho. Ele bateu no Minion. Ele bateu no Minion. Olha o Exposed, mano. A Red foi pra tentar acabar a série o mais rápido possível pra dar tempo de correr e chegar no Rock in Rio. Speedrun? Utei. Olha a ult. Não dá pra matar, né, mano? Caralho, pior que dá a Camille, hein? Nossa, tá cara a Camille muito longe, filho. Nossa, cara. O ult da Renata foi boa, hein, velho? Nossa, sim. Não, cancelou o ult do Cartus. Cancelou? Cancelou o ult do Cartus. A Rai cancelou. Mas quem cancelou? A Renata. Mano, o Betão tá tiltado. O Betão vai acabar o jogo lá no bote. Nossa, mas que engajé esse, cara? Nossa, dá bom? Será que dá bom? Não dá. Betão. Ai, Betão. Nossa, caralho, esse assim foi longe, hein? Não, o Azir querendo ser oi. E ele foi? E foi. Querendo não, ele foi. Nossa, olha. O que é isso? O 4 está cheio de ódio, filhão. GG. Nossa, cara. GG, eu é o play de pé. Olha, olha agora os caras entrando. Olha o Cartus entrando agora, ó. Esse cansado, olha. Eu falei que era 3x0 estudado, porra. 3x0 estompa. Olha a cara do Lucas. Vamos ver, vamos ver os caras. Joga o Prodelta para cima, porra. O cara está fazendo a história da vida dele aí, ó. É campeão, a torcida da PEN estava com esse grito entalado na garganta, hein? Não deu no CBLOL, mas pelo menos aqui deu. Olha lá. Olha o que vai chorando. Caralho, olha lá. Tem até os confetes lá, ó. Presente. Caralho, mano. Produções milionárias, tá? Olha, olha o tanto de papel. Gameplay não, mas papel está tendo pra caralho. Olha lá. Caralho, filho. Gameplay não está tendo, mas papel, olha o tanto. Caralho. Brucinho, você vai lá pro X2, se quiser aí fica à vontade. Vamos só fechar o MVP em verso da série também, um choquezinho, ó. Não, eu estou contigo, eu estou contigo até o final. Vamos ficar, né? Aí, MVP da série, SkyBat MVP, viu rapaz? SkyBat MVP da série. Paga mais. MVP em verso, eu não sei nem pra quem, mano. Quem foi o MVP em verso da série? Todos, né, velho? Telas. O Telas, o Telas, o Telas, o Telas. Pô, mas a namorada dele lá assistindo, vocês vão fazer isso com ele, mano? Não, então não. Vamos passar com ele. Sim, sim. Que isso, pô. A namorada do cara lá assistindo, pô. Sim, sim, sim. Coitado dos guerreiros, rapazes. Mas Telas não deu certo não, mano. Porque ela é cheia. 22 minutos sem o item do suporte. Foi o ápice da tiltada, tá ligado? Eu não lembro de ter visto isso acontecer nunca na minha vida. Sério mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.